Brasil no ar. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre, João Pessoa, Curitiba, Fortaleza, Vitória, Manaus e agora também em Goiânia. Interligados milhões de brasileiros nesta rede dinâmica por onde flui informação em multivias. As notícias de todo canto do Brasil chegam no seu rádio e o que acontece de relevante aí do seu lado se espalha por todo o país. É força local e abrangência nacional. Bande News FM Agora, Bande News Manaus, com Samara Souza e Arthur Coelho. Oito horas vinte e sete minutos, muito bom dia, muito bom dia pra você que acompanha a programação da Bande News Difusora FM. Eu sou Arthur Coelho, sigo com você ao longo desta manhã, trazendo os principais destaques, claro, tudo aquilo que você precisa saber para começar o seu dia muito bem informado, muito bem informada, é nesta frequência mesmo. Sintonize, compartilhe a sua informação pelo 993-519370, 993-519370. Bom dia, Samara. Bom dia, Arthur. Bom dia pra você. Muita saúde pra todos. Cuidem da saúde de vocês. Cuidem da saúde de terceiros. Use máscara, evite aglomeração e higienize as mãos. Higienize as compras que vocês fazem em casa. Tenham todo o cuidado possível e imaginável. A Covid avança, entristece a nossa população com o número de mortes que também só aumentam. Então vamos nos cuidar, gente. Vamos alertar os nossos amigos, nossos colegas, quem quer que seja sobre isso, porque é triste, né? Triste ver tanta gente boa indo embora, tanta gente conhecida do nosso meio, artistas também, nacionais como Genival Lacerda. Cresci ouvindo o Genival devido ao meu pai, que adora música e sempre gostava de escutar também. Gosta até hoje, que não deixou de gostar de música e está ainda junto com a gente. Espero que Deus permaneça assim por um bom tempo ainda. Mas é isso, gente. Vamos nos cuidar, porque não é fácil a gente saber das notícias pipocando de pessoas que se foram, de pessoas que estão internadas, de artistas nossos que estão internados também com a Covid. Vamos nos cuidar, redobrar essa força, essa luz que a gente tem dentro da gente, para que a gente possa seguir em frente, lutando contra essa doença danada que está levando muita gente boa de perto da gente. Band News Manaus está no ar, hoje é quinta-feira, 7 de janeiro de 2021. Vamos juntos! Vamos juntos! O Amazonas bate o terceiro recorde consecutivo e registra 221 internações nas últimas 24 horas, de acordo com os dados da Secretaria de Saúde do Estado. O número é superior ao pico da pandemia da Covid-19 em abril e maio do ano passado. Os dados são do boletim da Fundação de Vigilância em Saúde, o mais atualizado, que foi divulgado no fim da tarde de ontem. Cerca de 1.755 pessoas estão internadas em todo o sistema de saúde do Estado. Outras 21 pessoas aguardam na fila de espera por um leito clínico ou de UTI. O Amazonas confirmou 86 novas mortes, o quarto maior número registrado em um único dia. Essa elevação de óbitos não era alcançada desde o mês de abril, quando houve 99 mortes registradas em 24 horas. O número atual de contaminados no Estado totaliza 207 mil. Arthur, só vou fazer uma retificação, que o boletim agora está sendo divulgado só à noite. Só depois das 7 horas da noite, ele é divulgado primeiro por uma live. Tem um rapaz que entra lá, fala todos os números. Voltaram com as lives, né? Não, uma live pequenininha. Só um rapaz mesmo que entra falando com os dados, os principais pelo menos. Aí depois que a Secretaria de Saúde divulga para todos. Ou seja, não está mais saindo no fim da tarde como a gente sempre esperava. Infelizmente, agora, não sei pelo número, pela computação, que deve estar mais complicada, o pessoal está tendo um trabalho maior e esse boletim está sendo divulgado só por volta de 7 horas, 7 e meia da noite. A gente fica aguardando aí esses números um pouco mais tarde. Nesse momento, com certeza, a equipe da FBS está redobrando aí o trabalho para computar todo esse número, tanto da capital quanto do interior do estado e, mesmo assim, como a gente vem falando aqui, né, Arthur? Tem números do interior do estado que, infelizmente, não chegam. Tem algumas cidades que deixam de passar esses números para a FBS. Exatamente. E, dependente disso, Samara, é chocante, né, 86 novas mortes por causa da Covid-19. É um número elevadíssimo. Aqui a gente já chegou a ter três, né, não menosprezando três mortes, porque são pessoas, mas 86 mortes. E aí tem pessoas que acham que é um exagero, né, por parte da mídia, é um exagero por parte do governo. Com discurso de, mas será que está todo mundo morrendo mesmo por essa doença? Mas só morre de Covid, né? É, mas só morre... Gente, ainda tem gente negando. É incrível isso, essa... É um vírus, gente. É porque a gente não vê, mas se a gente visse, estava todo mundo correndo, trancado dentro de casa. Agora, como ninguém vê, ainda tem gente duvidando que as pessoas, e principalmente aquelas que já têm alguma doença, hipertensão, diabetes ou outra gravidade, esse vírus potencializa, né, acelera, né, infelizmente a morte dessa pessoa, ou essa pessoa vai ao hospital e fica definhando até, né, batalhando até conseguir e lutar pela vida. Então, gente, não é brincadeira, o vírus não está aí, está aí as pessoas que estão, está aí os hospitais. É muita gente sentindo o mesmo sintoma para uma pessoa dizer, esse povo está morrendo mesmo de coronavírus? Que isso, gente? A gente não precisa mais de comentar sobre esse assunto aqui, diante dessa segunda onda que invade o Amazonas e está levando muita gente. Então, essa pessoa devia mais, era se prevenir ao invés de abrir a boca para falar besteira nos comentários que eu pego aqui nos grupos de mensagem que só Jesus na causa. Diagnosticados com Covid-19, relatam mau atendimento em unidade de saúde na Zona Sul da capital. Alex Ferreira tem os detalhes. Um médico que presta serviço no SPA da Zona Sul, no bairro Colônia Oliveira Machado, é denunciado por mau atendimento por pacientes que buscaram apoio na unidade. Além disso, os usuários do sistema público de saúde reclamam da dificuldade em ser atendidos no local. O motivo é a lotação da unidade. Sobre o profissional do SPA da Zona Sul, a diretoria da unidade informou que vai apurar internamente as responsabilidades e avaliar o atendimento médico prestado aos pacientes. E após a explosão de casos e mortes causadas pela Covid-19, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, agenda uma visita em Manaus na próxima segunda-feira. A pauta é o plano de vacinação contra o coronavírus. A informação foi divulgada pelo governador Wilson Lima, do PSC, após reunião com o ministro em Brasília. Pazuello deve discutir o cenário da Covid-19 e apresentar uma alternativa de ampliação, inclusive usando as estruturas que já existem, como o Hospital Getúlio Vargas. Além disso, será discutido o plano de imunização do Amazonas, levando em consideração que o estado do Amazonas seja o mais complexo no que diz respeito à logística, sobretudo para fazer com que a vacinação chegue aos indígenas. Mais uma vez, o governador do estado do Amazonas vai à Brasília, vai direto com a fonte, com o ministro da Saúde, pedir ajuda. A gente precisa de ajuda de equipamento, de profissionais de saúde, e a gente espera que chegue logo, porque não está fácil o atendimento nas UBSs, nos SPAs, nos prontos-socorros, enfim, gente, particulares e públicos. Então, está complicada a situação e a gente espera que o governo federal não demore com essa ajuda e principalmente com a vacina. A vacina já existe. Cadê a vacina para a população brasileira? É muita burocracia para chegar uma vacina até a gente. Não é fácil. Informações sobre a compra da vacina falando nela, a compra da vacina contra a Covid-19 e de insumos necessários para a imunização da população. Quem traz os detalhes de Brasília é João Pedro Melo. O presidente Jair Bolsonaro culpou a indústria pela dificuldade que o Ministério da Saúde está enfrentando para comprar seringas e agulhas. Mesmo que os estoques sejam satisfatórios, os materiais são essenciais para que a vacinação contra a Covid-19 tenha início em todo o país. Pela internet, Bolsonaro afirmou que a compra desses produtos está suspensa até que os preços voltem ao que ele chamou de normalidade. Vale lembrar que, até o momento, o Ministério da Saúde só conseguiu lances válidos para cerca de 8 milhões das mais de 330 milhões de seringas e agulhas procuradas por meio de um pregão eletrônico no mês de dezembro. Band News. Tempo. Tempo nublado na capital amazonense. O sol ensaiou, saiu, saiu bonito, mas infelizmente as nuvens vieram e encobrem a capital amazonense neste momento. Temos temperatura de 24 graus, com sensação térmica também de 24 graus e a umidade do ar está no topo, está em 100%. Segundo a Climatempo, a previsão para hoje em Manaus é de sol com algumas nuvens e chove rápido durante o dia e a noite. 87, não, é 67% de chances de 15 milímetros para esta quinta-feira, onde a temperatura máxima pode alcançar a casa dos 30 graus. 8 horas e 38 minutos, vamos falar sobre o trânsito para você motorista circulando nas ruas e avenidas da cidade, começando pela Efigênio Salles. Aparece aqui no mapeamento, bem naquela curva, ali naquela curva, Samara, onde geralmente cai uma ou duas carretinhas. De vez em quando, passando ali ao night, antes do TCE. Exatamente, ali tem um congestionamento no sentido Parque 10, para quem sai da rotatória do Coroado, quem sai do Coroado, Zona Leste, ou de repente quem vem da André Araújo ou da Rodrigo Otávio enfrenta lentidão nessa região, atenção você motorista. Mas é apenas ali, no sentido oposto, no sentido Zona Leste, trânsito tranquilo. Alguma coisa aconteceu realmente, porque não costuma ficar assim, ainda mais com esse trânsito tranquilo, algo aconteceu nessa curva, verdade. Um acidente de repente, mas nenhum acidente está registrado aqui no mapeamento. Peço que você, ouvinte, que estiver passando e puder mandar um áudio, claro, pare no acostamento, manda um áudio rapidinho, diz o que está acontecendo nessa região e a gente informa o condutor que sai da Zona Leste e segue no sentido Parque 10. Avenida André Araújo, no sentido Bairro Centro, a gente só encontra aqui um ponto de retenção, uma retenção pequena, retenção de semáforo, já nas proximidades da rua Gabriel Gonçalves, passando esse ponto, o condutor segue tranquilamente até o cruzamento com a Humberto Caldeiraro, a antiga Paraíba, sem nenhuma ocorrência, Avenida André Araújo, nos dois sentidos, apenas esse ponto de retenção justamente no cruzamento com a Gabriel Gonçalves. E aí tinha gente perguntando como é que vai funcionar aquela questão ali na Zona Norte, Samara, estou pegando aqui a informação com a Prefeitura, duas importantes vias do conjunto Manoa na Zona Norte terão sentido de circulação alterado a partir de sexta-feira pela Prefeitura e pelo IMMU. A partir de amanhã, o objetivo é para ganhar mais acessibilidade e trafegabilidade nessas vias, portanto passam a obedecer ao sistema binário, a Avenida Francisco Queiroz e a Rua Pascual Ranieri Masili, antiga São Luís. Aí tem até uma arte que a Prefeitura fez, daqui a pouco a gente pode até colocar na live, vou passar aqui para a nossa equipe, mas a situação naquela região tem várias mudanças. A Avenida Francisco Queiroz terá o sentido único a partir da Max Teixeira em direção ao conjunto Manoa, já a Rua Pascual terá tráfego apenas no sentido Manoa em direção a Max Teixeira. E ali as ruas transversais e locais que ficam entre as duas vias também seguirão o sistema binário regulamentadas com sinalizações verticais de trânsito indicando o sentido da via e com as legendas pintadas no asfalto para ordenar o fluxo de veículos no entorno das vias. Isso é interessante, até aconteceu em algumas ruas ali da Compensa, onde eu passei isso já faz alguns meses, porque antes as pessoas subiam e desciam ali as ruas, tem umas ladeiras inclusive, e ficava um trânsito terrível, a rua já é estreita. E aí você tem fluxo em ambos os sentidos e aí ficava muito ruim. Mão dupla é complicada. Mão dupla. E ainda por cima tem gente que estaciona numa via, que não tem onde estacionar, aí fica um monte de carro estacionado. E quando estaciona do lado e do outro, que fica só o trecho do meio. E quando passa ônibus, caminhão, abre mais... Exatamente. E isso vai acontecer ali na Zona Norte, na Francisco Queiroz e nas ruas próximas, que funcionam em mão dupla, agora vai ter esse sistema binário. Tem via que vai ficar mão única no sentido Zona Norte, outro naquele sentido da feira. Vai ter essa mudança, mas vai ter a sinalização e uma orientação, obviamente, do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. Então, quem mora nessa região ou trabalha ali vai ter que se acostumar com essas mudanças. 8 horas 42 minutos, 8h42 na capital amazonense. Pacientes com diagnóstico de Covid-19 relatam mau atendimento em unidade de saúde na Zona Sul de Manaus. Os detalhes na reportagem de Alex Ferreira. Quem procura o serviço de pronto atendimento SPA da Zona Sul, no bairro Colônia Oliveira Machado, relata sofrer maus tratos por parte de um médico que não terá o nome revelado. Além disso, os usuários do sistema público de saúde reclamam da dificuldade em ser atendidos no local. O motivo é a lotação da unidade. Sobre o mau atendimento, um ouvinte da Band News Difusora, que não será identificado, disse que foi a unidade acompanhado do pai, um idoso de 61 anos, diagnosticado com coronavírus. Segundo o ouvinte, o profissional se recusou a dar atestado médico. Manda todo mundo embora, diz que quem está com Covid pode trabalhar tranquilamente, que não vai dar atestado nenhum e não passa nenhum tipo de receita. Se eu tivesse que tomar ibuprofeno para Covid, eu não precisaria estar indo em SPA para pegar uma receita. Ele disse que foi procurar atendimento em outra unidade de saúde, na Zona Oeste. No período que eu estava nesse SPA, entraram ali mais três a quatro pessoas que tiveram o mesmo tipo de atendimento que o meu pai teve. Só que provavelmente eles se conformaram e foram embora. Eu não me conformei, eu levei meu pai no SPA do São Raimundo e lá ele foi melhor atendido. Na última semana, o técnico de informática, Tiago Cardoso, foi até a mesma unidade e conseguiu atestado. Nesta semana, ele começou a trabalhar no sistema home office. Meu computador está aqui, eu fico trabalhando à distância, como muita gente. No período do final do dia e no final de semana, eu procurei assistir televisão, ver séries, qualquer coisa que me ajudasse a passar o tempo. Em março do ano passado, no início da pandemia de Covid-19 no Brasil, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, em Brasília, aprovaram a dispensa de atestado médico para o trabalhador infectado pelo coronavírus, com o objetivo de evitar a corrida aos hospitais em busca de comprovação da doença. O projeto de lei 702 de 2020 garante o afastamento por sete dias, dispensando o atestado médico, mas obriga o empregado a notificar o empregador imediatamente. Sobre o profissional do SPA da Zona Sul, a diretoria da unidade informou que vai apurar internamente as responsabilidades e avaliar o atendimento médico prestado aos pacientes. É importante que venha a público essa situação, porque a gente tem a oportunidade de mostrar para os administradores dessas unidades de saúde, tanto a SEMED quanto a SES, que é a Secretaria de Estado, a SEMED não, a CENSA, a CENSA, quanto a SES, que é a Secretaria de Estado de Saúde, Secretaria de Estado de Saúde, para ver como é que está essa situação, como é que estão os profissionais, os profissionais estão à flor da pele, falando qualquer coisa, dizendo qualquer coisa, tratando, dando o mal atendimento às pessoas que chegam por lá, já não basta as pessoas estarem com dor, já chegarem lá com dor, com vários sintomas, ter que esperar para ser atendido, e quando é atendido, é dessa forma, mesmo com COVID, como é que um médico libera, não, pode trabalhar, se eu posso, por que o senhor não pode, já pensou no negócio desse? Não dá, né? Não sei, eu não sei o que eu falaria, eu chamava a administração na hora, não sei. Ouvidoria, né? Não, é ouvidoria, administração, porque cada unidade tem um diretor, tem um responsável, e é importante que as pessoas não se intimidem, procurem a administração, procurem também a imprensa, claro, para a gente tornar pública essa situação, e ter uma resposta por parte das secretarias, mas é importante as pessoas não se intimidarem e procurarem também a administração para falar como esses profissionais estão atendendo a população. Perfeito. E Samara, isso tem acontecido não somente na rede pública, na rede pública até muito mais, mas na rede particular também, com as pessoas que foram ter uma consulta, um exame, algo do tipo, chegando lá, teve todo um desencontro, porque não passaram a informação correta, a pessoa tinha que estar de jejum para fazer determinado exame, isso depois a pessoa afirma que ligou para lá, e eles não passaram essa informação, disseram que podia ir do jeito que estava, aí chegando lá, não fez o exame, a pessoa se arriscando, uma unidade de saúde lotada, o que a pessoa fez, não conseguiu resolver ali naquele momento, foi no site Reclame Aqui, o site Reclame Aqui fez lá, relatou toda a situação, cerca de um dia, a empresa ligou para essa pessoa, dizendo o que aconteceu, como que surgiu essa situação, qual foi o problema, resolveram o problema, e aí, olha, a grande sacada, as empresas, elas pedem para que essa pessoa refaça a avaliação no site Reclame Aqui, depois que resolveu o problema, porque essa avaliação conta muito para a empresa, se a elevação de reclamação está muito alta, a empresa, obviamente, cai no conceito, cai o número de pessoas que assinam um plano com essa empresa, então, essas ferramentas estão aí para serem usadas, você tem que usar, se o atendimento foi ruim, reclame, para que haja uma melhora, uma melhora, se não tem, se você se cala diante dessa situação, você não vai ter exame, o mau atendimento vai permanecer, e a empresa vai estar aí ganhando seu dinheiro. Verdade, é importante isso, uma vez dentro, isso não é uma época de uma copa, eu estava dentro de uma agência bancária, passei horas lá numa fila para um atendimento e depois disseram, não, mas não é aqui não, é em outro canto, mas como disseram para mim que era aqui, aí o que eu fiz? Eu fiz a reclamação de duas formas, eu fui para a internet, numa rede social bancária, e enquanto eu estava esperando o atendimento também numa outra fila para falar com o gerente, eu consegui falar com o gerente nacional primeiro pela rede social do que com a gerente presencial aqui em Manaus. Aí quando chegou a minha vez para falar com ela, aí quando eu comecei a relatar o assunto, ah, você é a pessoa que eu já recebi a reclamação do meu diretor nacional, pois é, para a senhora ver, eu consigo falar com o pessoal em São Paulo, ouçar, sabe Deus, aonde está o nacional de vocês em Brasília, mas não consigo falar com vocês aqui para resolver um problema, eu estou dentro da agência bancária. Então a gente não pode se calar diante desse mau atendimento que a gente recebe, seja lá de onde for. É um serviço que está sendo prestado, ele tem que estar sendo prestado de uma melhor forma e de qualidade, ainda mais na área de saúde, onde a pessoa já chega fragilizada, ainda mais com sintomas de covid, e você recebe um mau atendimento, uma resposta atravessada, é muito chato isso. Então procure realmente seus direitos e a gente consegue mudar essa situação, consegue levar essa situação até a direção para que a direção tome também as providências em relação a isso. E ainda falando de covid, quero ressaltar aqui que a gente recebe que três enfermeiros morreram só ontem, a gente recebe aqui do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas, do Corém, que manifesta o mais profundo pesar pelo falecimento dos profissionais enfermeira Marília Reis, que atuava no hospital 28 de agosto, da técnica de enfermagem Cineia Santos, que atuava no município de Maués, e do enfermeiro que eu já tinha falado mais cedo, Maurício da Silva Martins, que atuava no SPA do São Raimundo. Todos ocorridos ontem. Então, gente, a gente está perdendo também os profissionais de saúde. A gente está perdendo essas pessoas que estão na linha de frente para cuidar dos casos de covid. É por isso que a gente pede e pede sempre mais uma vez e vai continuar repetindo. Evite aglomerações, use máscara e mantenha as mãos higienizadas. Só um dado para a gente encerrar esse assunto. Até segunda-feira, de acordo com aquela reunião que foi divulgar em que teve a presença da Secretaria Municipal de Saúde, do Estado, da Secretária do Ministério da Saúde, também do Sindicato dos Médicos, 62 médicos foram afastados por covid-19. 62 médicos. Isso são os profissionais, por isso que também está tendo um empenho para o chamamento de novos profissionais, porque muitos estão sendo infectados e aí tem que ter esse período de 14 dias, dependendo daquele médico ou da idade, tem um agravamento, pode ficar mais dias, um mês em casa, então é uma situação ruim. 62 médicos afastados por causa da covid-19. Ainda falando das nossas perdas, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Amazonas manifesta pesar pelo falecimento da jornalista Izinha Toscano de Melo, de apenas 31 anos, ocorrido na noite de ontem. Ela estava internada no Hospital São Lucas, combatendo aí a covid-19. De talento ímpar, Izinha era admirada pelos colegas de profissão, pelo talento na escrita, perfeccionista na apuração e atenção aos detalhes. Não por acaso foi finalista de prêmios aqui do nosso estado do Amazonas. Então, é a segunda perda do meio de comunicação de uma jornalista nesta semana. A gente perdeu o Agnaldo Oliveira, nosso forte abraço até a Tereza Teófilo, eles eram namorados e é um casal tão bonito, bonito de se ver. Corriso sempre lindo dos dois. E a Tereza perdeu aí o Agnaldo e a gente perdeu também o Agnaldo e agora a Izinha se foi. E é isso, gente. Vamos combater, vamos ter força e vamos passar adiante que essa segunda onda não veio brincando, não. Veio levando muita gente e gente boa do nosso convívio. Oito horas e cinquenta e dois minutos e hospitais particulares suspendem atendimentos básicos para atender infectados pela covid-19. Os detalhes com Tawani Costa. Os efeitos da segunda onda da pandemia já atingem o sistema de saúde público como também o da rede particular. Mais de quatrocentas pessoas estão internadas na rede privada segundo a Secretaria de Estado de Saúde. Quem procura por atendimento básico é dispensado pelas instituições. Uma das unidades emitiu até um comunicado na internet afirmando que a medida foi tomada em função da ocupação de cem por cento dos leitos e que não há disponibilidade de vagas para novos atendimentos como foi o caso da paciente que prefere não ser identificada. Ela conta que não conseguiu assistência médica. Tentei fazer o exame de covid e não consegui. Eu estava com todos os sintomas e não consegui. Eles estavam super lotados. Essa semana eu precisei de atendimento em outras especialidades que não tinha nada a ver com covid ou alguma síndrome respiratória nada disso e eles não me atenderam. A alta nas internações também afeta as cirurgias eletivas para centrar os esforços no tratamento de pacientes com coronavírus. Segundo o diretor técnico de uma unidade privada Daniel Fonseca os atendimentos triplicaram nos últimos dias. Atualmente já temos 163 pacientes internados. Esse número já é maior do que tivemos durante o pico da pandemia no início do ano. Também tivemos o pico de atendimentos dentro do pronto-socorro adulto. Mais de 1.200 atendimentos. Praticamente três vezes mais do que um número normal que atendemos em um dia como a segunda-feira. Muitos pacientes têm vindo nos procurar com mais de 50% do pulmão comprometido. 80, 90%. Os pacientes internados em salas de UTI na rede privada concentram quase 99% dos leitos. Já os leitos clínicos somam 96%. 8 horas e 55 minutos. É isso, gente. É todo mundo correndo da sala para a cozinha nas unidades de saúde tanto particular quanto privada para conseguir abrir mais leitos e abrir mais leitos para atender a população. Acabo de receber a informação do nosso ouvinte final de telefone 1753 uma ocorrência policial na Avenida Itaúba onde os mototaxistas acabaram de pegar um assaltante que atuava por lá. Aí quando pegaram eles não pegam só e chamam a polícia estavam dando lá uns catiripapos uns carinhos nesse bandido. Aí a polícia chegou para assumir essa ocorrência que acontece na Avenida Itaúba acabaram de prender um assaltante que atuava entre os mototaxistas. E essa situação dessas agressões a esses criminosos tem acontecido com muita frequência nos últimos dias um deles foi a óbito no ônibus no distrito na última semana um deles foi assaltar um ônibus da empresa Global Green durante aquela chuva aconteceu no distrito na Buriti eram dois e aí assaltaram fizeram ali toda a situação e as pessoas se revoltaram conseguiram conter os dois um deles foi agredido de tal forma que foi a óbito no local o SAMU chegou e levou o outro foi atendido conseguiu sobreviver posteriormente foi preso. É sempre um perigo de vez em quando dá certo que a população tão revoltada e cansada de estar vira e mexe sendo alvo desses bandidos polícia faz a sua parte prende a justiça solta e eles voltam para a rua para fazer o que? Continuar roubando a indignada população quando tem essa oportunidade reage e consegue né infelizmente fazer a justiça com as próprias mãos porque não é o certo o certo é deixar na mão da justiça mas de vez em quando dá certo ainda mas tem que ter muito cuidado ontem eu vi um caso de uma pessoa que estava entrando numa loja de telecomunicações na zona norte dois rapazes passaram a pé aí tinha um rapaz na frente da loja isso a gente vendo pelas câmeras de segurança depois que foram é é divulgadas né essas imagens aí os dois entram aí o outro não tinha o que fazer pegou e reagiu no que ele reage a briga foi lá pra fora gente incrível olha chega a dar uma agonia eu ficar me apertando todinha vendo as imagens a briga foi acabar lá fora e o rapaz que reagiu acabou sendo atingido ele foi atingido na perna foi socorrido e os dois acabaram fugindo na moto dessa pessoa dessa vítima que reagiu então as pessoas tem que ter muito cuidado na hora de reagir com uma pessoa que está armada com revólver ali na frente e muitas das vezes a gente não sabe se é de brinquedo se é uma farsa ali ou se ele é de verdade na dúvida ter muito cuidado na hora de reagir a um assalto tecnologia com Morrison Lacerda e Maíra Gama a gente viu nesta quarta-feira cenas impressionantes nos Estados Unidos de protestos violentos no Capitólio que acabaram invadindo a casa e deixaram inclusive manifestantes feridos por lá e na nossa coluna de tecnologia a gente vai falar sobre a importância da internet nisso tudo Morrison Pois é Maíra que loucura acho que o mundo não imaginava assistir cenas como as que nós testemunhamos e aí não dá para a gente não falar disso aqui nesse nosso espaço porque infelizmente isso tem muito a ver com tecnologia na medida em que os protestos foram insuflados foram arregimentados foram incentivados pelo próprio presidente dos Estados Unidos o Donald Trump usando a sua conta no Twitter e vários dos seus acólitos fizeram o mesmo vieram a público pelo Twitter para convocar os manifestantes e dizer para as pessoas irem lá e realmente acho que a gente vai precisar refletir mais ainda sobre o papel que a tecnologia desempenha no nosso dia a dia porque infelizmente nessa última década que foi a década das redes sociais a gente viu como a evolução da tecnologia da informação talvez tenha sido mais cruel do que benéfica no final das contas eu costumo dizer que infelizmente as redes sociais viraram meio que o lixo tecnológico da humanidade vamos torcer para que quem sabe a gente esteja fechando essa página agora a gente viu a principal rede social utilizada para reforçar esses protestos o Twitter tomar uma atitude para tentar conter um pouco essa onda de violência né Morrison e na verdade assim eu acho até na minha humilde opinião demorou muito até o Twitter tomou a atitude de começar ou a restringir o alcance dos posts do Donald Trump colocar em todos eles a tarja lá que são informações duvidosas ou informações que contém fake news informações falsas então todos os posts do Donald Trump a partir de ontem começaram a aparecer com essa tarja e já tem muita gente nos Estados Unidos que diz que o Twitter está só esperando fazer a transição de poder nos Estados Unidos para banir o Donald Trump das suas plataformas eles não se posicionam oficialmente sobre isso né Maíra é claro que não mas eu não duvidaria muito que isso acontecesse até a luz de tudo que aconteceu ontem pois é vamos aguardar para ver o desfecho dessa história e se você tem uma dúvida escreva para o tecnologia arroba bandnewsfm.com.br aconteceu um fato aí do seu lado o Brasil todo fica sabendo pelos nossos microfones na Band News FM as notícias que te interessam tem sempre prioridade conectamos todas as regiões do país e abrimos espaço para um amplo debate sobre política economia comportamento e as diferenças de visão e entendimento nas várias regiões do Brasil uma rede dinâmica com tecnologia de ponta transmitindo jornalismo independente e de qualidade Band News FM em um segundo tudo pode mudar 9 horas 1 minuto 9 horas 1 minuto na capital amazonense e um vídeo que circula na internet mostra um homem agonizando na rua em frente ao hospital Platão Araújo na zona leste de Manaus segundo a pessoa que fez as imagens o homem aparece jogado no meio da rua sem nenhum tipo de assistência o camarada que está morrendo de covid a gente não pode fazer nada aí ele já veio do lado do plantão não era para chegar muito perto dele ele disse que ele não estava esperando que ele estava com covid aí não aguentou mais andar caiu aqui agora está normal o pessoal cair pelo meio da rua e morrer com esse negócio de ser covid me sentindo num país aqui próximo aqui na América Latina você até relatou essa história uma vez pessoas caindo no meio da rua por causa da covid familiares deixando outros familiares no meio da rua porque não tinha como levar para o hospital com medo de contaminação e as pessoas caindo no meio da rua por causa dessa doença a pessoa que filma diz que ele esteve ali no Platão Araújo parece que não recebeu nenhum tipo de atendimento e isso quem diz é a pessoa que está filmando e essa imagem ganhou as redes sociais desde ontem em nota a Secretaria de Estado de Saúde diz que não é possível saber se a pessoa exibida no vídeo buscou atendimento médico em alguma unidade da rede estadual a direção do hospital e pronto-socorro Platão Araújo diz que todos os que têm procurado atendimento na unidade estão sendo atendidos até porque a gente também não teve uma resposta por parte do SAMU nesse caso o SAMU tem que ser chamado já que essa pessoa estava na rua por mais que estivesse próximo do hospital o SAMU tem que ser chamado para fazer esse primeiro atendimento e levar encaminhar até uma unidade de saúde mas a Secretaria está dizendo que não é possível saber se esse vídeo buscou se atendimento se alguém lá ao invés de ficar só com medo e filmando foi lá e fez pegou essa pessoa e levou até um atendimento porque tem isso também por mais que a pessoa pediu para não chegar perto mas a gente vai ficar filmando vendo uma pessoa morrendo agonizando sentindo dor complicado isso complicado eu com todos os cuidados chamava mais dois e vamos embora vamos embora levar essa pessoa até essa unidade de saúde que está a dois metros daqui ou está a poucos metros daqui enfim a gente tem agora informação da redação justiça nega um novo recurso e mantém ordem de fechamento das atividades não essenciais quem traz mais detalhes ao vivo direto da redação é a Gabriely Moura é negado pela justiça do Amazonas o recurso proposto pela federação das câmaras de dirigentes logistas do estado do Amazonas que pedia suspensão da liminar que determinou o fechamento de atividades não essenciais no estado por 15 dias a ação foi rejeitada pelo desembargador planonista Delcio Luiz Santos o mesmo magistrado também negou o mandado de segurança no último sábado dia 2 engraçado pela associação Panamazônica que tinha o mesmo objetivo na decisão o desembargador escreve que abre aspas a medida pretendida pelo agravante busca garantir a participação nas etapas do planejamento a ser tomado pelo estado do Amazonas fecha aspas apenas serviços considerados essenciais estão autorizados a funcionar até o dia 17 de janeiro em Rondônia cerca de 80.500 maços de cigarro são apreendidos pela polícia rodoviária federal durante fiscalização na BR-425 em Guajaramirim no interior do estado o cigarro possui a origem paraguaia e boliviana e foi encontrado dentro de um caminhão o responsável pelo material vai responder pelo crime de contrabando já que o cigarro é um produto de importação proibida cosméticos roupas sem nota fiscal e dezenas de sacos de carvão também foram apreendidos informações informações chegando agora de Brasília fala Natália Pazzi governadores pretendem se reunir com o Ministério da Saúde na próxima segunda-feira para tratar de vacinação e do aumento de casos da Covid-19 a agenda na próxima semana é conjunta entre os três poderes além da pasta da saúde a cúpula do Congresso e do Supremo Tribunal Federal também deverão estar envolvidos para discutir com as fabricantes e a Anvisa um calendário nacional de vacinação Pensa Manaus Economia com Marcos Evangelista Marcos Evangelista está conosco com as quintas filmes bem diferentes está aqui mas ninguém sabe o que pode fazer desde o passado é a primeira vez que a gente conversa com o Marcos de todo modo deu feliz ano novo Marcos seja bem-vindo bom dia bom dia agora está normal o pessoal caindo pelo meio da Rádio Band News aqui bom dia Samara Marcos hoje a gente vai falar sobre auxílio emergencial para empresário e autônomo além da inovação para o comércio esse é um outro tema o camarada o camarada o camarada que está morrendo aqui é um corpo não pode fazer nada na próxima segunda-feira vamos começar a ir por parte do primeiro lado do plantão esse processo do crédito para os empresários esse é o segundo ciclo da linha emergencial da FEAM nós tivemos a primeira leva em 2020 onde nós tivemos vários problemas em função da adequação do sistema deles tiveram três mudanças praticamente onde nós tivemos uma demanda muito alta por crédito mas muita documentação inadequada foi apresentada isso tudo acabou causando uma demora muito longa da análise então a gente espera que esse segundo ciclo que está começando dia 11 seja mais célebre uma vez que as empresas principalmente os mais atingidos como restaurantes e bares estão precisando de dinheiro para ontem a gente sabe que a equipe da FEAM ela é enxuta é uma equipe pequena mas que precisa fazer aí um esforço sobre-humano para dar conta em função da longa demanda que vai ser novamente nós aqui por exemplo na empresa já temos mais de 100 100 empresas querendo essa linha de crédito e nós estamos pontuando os principais problemas do ano passado e aqui eu aproveito o espaço para dizer que o principal problema nas empresas que buscavam o crédito era justamente na própria documentação então você que está nos ouvindo que vai em busca desse crédito emergencial tenha cuidado na questão dos documentos tem que estar nítido carteira de identidade não usar a CNH porque a CNH tem vencimento comprovante de endereço também tem que ser comprovante do sócio comprovante da empresa não pode mandar um único comprovante por que você precisa ter esse cuidado porque existe uma esteira de análise é uma fila onde tem aí com certeza mais de 10 mil empresas buscando o crédito emergencial então no momento que o analista pega o documento da sua empresa e tiver com problema ele simplesmente vai devolver e vai pegar o próximo porque ele não vai ter tempo de aguardar o reparo desse documento então uma vez que você mandar um novo documento você vai para o final da fila então a dica que eu dou para os nossos ouvintes e telespectadores é que você tenha muito cuidado com a qualidade da documentação para você poder também facilitar o trabalho dos analistas e com isso conseguir aí uma análise mais rápida e mais profínqua para você que vai em busca do crédito emergencial nesse momento tão ruim que nós estamos vivenciando o segundo pico da pandemia aqui no estado do Amazonas agora Marcos sem dúvida nenhuma é um fôlego o governo precisava realmente se mexer neste momento até porque os serviços estão essenciais para os fechados os autônomos também precisando desse auxílio emergencial vai dar um fôlego para essas pessoas né Marcos exatamente eu acho que foi um ponto muito positivo do governo do Amazonas sair na frente de todos hoje agora em primeira mão eu posso falar para vocês que também nós estamos aí com o Pronamp reabrindo nesses próximos dias já acabei de ser notificado aqui por um agente financeiro e o governo ele acabou saindo na frente e está todo mundo precisando crédito de 500 reais até 100 mil reais então eu acho que esse dinheiro está vindo num momento muito bom e não foi só isso né nós tivemos um pacote fiscal junto por exemplo a alíquota do imposto da parte dos restaurantes foi reduzida isso acabou também ajudando porque essa classe empresarial foi sem dúvida nenhuma a mais prejudicada né onde a gente vinha de um período de fechamento de isolamento de 2020 com uma abertura já nesse último trimestre e vinha novamente esse fechamento acabou aí pegando todos os empresários de surpresa e eu acho que esse auxílio realmente Samara como você bem colocou vai fazer total diferença nesse momento o interessante é que durante a coletiva em que foi anunciado o governador do estado disse que não precisaria de nenhum tipo de garantia quando fossem buscar esse crédito isso ajuda ainda mais as pessoas a conseguirem ter tanta publicidade mas um dos problemas naquele primeiro crédito que foi destinado aos empresários Marcos foi justamente aqueles que estavam negativados que estavam devendo até mesmo nesse período da pandemia não conseguiram quitar e quando se tem do mês o mais difícil conseguir esse crédito não é Marcos? Tem sombra de dúvida é uma análise de crédito como qualquer outra há umas facilidades a primeira como você já destacou é a não necessidade da garantia onde muitas empresas principalmente as pequenas não tem todo o dinheiro que ele tem ele colocou ali na empresa ele não tem garantia então nesse caso os empresários estão sendo premiados com essa exceção onde não vai ser exigido a garantia só que a questão do Serasa houve sim uma flexibilização de 5 para 10% onde você pode ter algum registro no Serasa de até 10% do valor da sua operação e esse registro Samara não pode ser de fornecedor dívida de outros bancos tem que ser dívidas de contas de consumo energia água e telefone então se você tiver outra dívida fora essa possivelmente a sua operação não vai ser aprovada mas se for questão de consumo vai ser admitido sim um pequeno valor que você pode estar negativado e isso acaba também facilitando agora é interessante também falar que essas pessoas que esse micro pequenos autônomos empresários enfim utilizem como criatividade sabedoria inteligência esse crédito não faça como auxílio emergencial do governo federal onde muitas pessoas utilizaram ao invés de guardar aquele pouquinho que estavam recebendo muita gente torrou esse pouquinho e agora confio do auxílio emergencial por parte do governo federal muita gente não sabe o que vai fazer para se alimentar então é usar com inteligência sabedoria e até criatividade esse auxílio aí do governo tem sombra de dúvida muito bem colocada Samara para que que é esse auxílio emergencial é justamente para ajudar as empresas a pagarem os seus custos fixos o que que é o custo fixo para você que está nos ouvindo e assistindo custo fixo são aqueles custos que independente de você estar vendendo ou não você vai ter que pagar seria a folha de pagamento o aluguel então são custos que nesse momento você vai ter que arcar e esse auxílio emergencial é justamente para isso aliado aí a questão do capital de giro então você vai ter que utilizar esse dinheiro com bastante inteligência uma vez que nós estamos aí no mais mais um desafio né no momento desse lockdown e a gente não tem ainda certeza do que vai ser o ano nós estamos iniciando o ano nessa turbulência e a gente não sabe realmente como vai ser o decorrer de 2021 então é importante você que vai em busca desse crédito e obter esse crédito você faça uso corretamente desse dinheiro porque realmente nós temos aí um ano muito indefinido dependemos dependemos muito da questão da vacina essa vacina eu acho que vai ser o divisor das águas viu Arthur e Samara a gente tem ouvido muitas matérias sobre isso uns criticando os outros aprovando o que eu posso dizer é que eu estou na fila chegando a vacina eu vou estar lá esperando aí a minha vez de tomar e eu acredito que todos nós precisamos realmente se imunizar porque o vírus infelizmente continua matando e a gente não sabe até onde isso vai então se você vai pegar esse crédito utilize com muita prudência Marcos Evangelista conosco todas as quintas-feiras a partir de nove horas da manhã muito obrigado Marcos um ótimo dia para você na internet como é que nos encontramos nós estamos lá no site do nosso Youtube Marcos Evangelista falando inclusive sobre essa linha nova da fiança se você tiver dúvida acessa lá que eu coloquei um vídeo bem detalhado e um grande abraço a todos até a próxima quinta-feira pode ajudar não pode fazer nada não pode botar em casa nove horas dezessete minutos nove e dezessete na capital amazonense falando em economia a economia no Amazonas sofre impacto por causa da pandemia mas registra uma leve recuperação no final de dois mil e vinte confira o balanço da economia na reportagem de Guilherme Guedes o ano de dois mil e vinte começou com uma expectativa positiva mas a pandemia da covid-dezenove afetou profundamente a trajetória para a economia no Amazonas a escassez de insumos o aumento da cotação do dólar e o encarecimento dos custos de produção são alguns fatores apontados como os que mais impactaram no desempenho econômico no período alguns benefícios foram fundamentais para conter os danos econômicos o auxílio emergencial contemplou quase metade da população e garantiu a retomada parcial de segmentos da indústria comércio e serviços na avaliação do colunista de economia da Band News Difusora Marcos Evangelista apesar disso o ano vai fechar com uma queda no faturamento e a recuperação deve ser lenta depois do retorno das atividades começaram a ter aí uma alavancagem de produção em função das datas natalinas onde os grandes magazines começaram a fazer pedidos e com isso ocorreu o incremento de algumas indústrias do nosso polo industrial de Manaus mas de uma maneira geral a economia sofreu demais e há ainda uma perspectiva que essa normalização ainda vá demorar a movimentação nas vendas do comércio caiu consideravelmente na Páscoa dia das mães e dia dos namorados houve queda de 40% 80% e 38% respectivamente os dados são da Câmara de Dirigentes Logistas de Manaus CDL foi um período em que a população estava de quarentena as atividades em estabelecimentos comerciais foram paralisadas na tentativa de frear o avanço da doença já no segundo semestre com a flexibilização e a volta gradual das atividades econômicas ainda com impacto houve uma leve recuperação o dia dos pais dia das crianças a Black Friday e com a principal data para o varejo com números consideráveis de vendas e contratações o Natal ainda foi esperado um otimismo para o final de 2020 e início de 2021 como conta o presidente da Federação do Comércio de Bens Serviços e Turismo do Amazonas Fé Comércio Aderson Frota nós estamos num processo de crescimento consolidado das vendas no varejo e nós tivemos o mês de junho julho e agosto resultados excelentes de crescimento de vendas as vendas vão crescer nós continuamos otimistas por quê? porque o comércio nesse momento a partir de outubro ele começa a empregar colaboradores temporários e por conta de todos os fatores que demonstram que nós tivemos uma certa restrição no crescimento das vendas no varejo nós ainda acreditamos que nós vamos crescer 3% no polo industrial de Manaus foram produzidas cerca de 937 mil motocicletas volume que representa uma retração de 15,4% na comparação com 2019 a produção de bicicletas chegou em cerca de 736 mil em 2020 com retração de 20% na comparação com o resultado alcançado em 2019 a economista Denise Kassama diz que houve uma melhora relativa em todos os segmentos no segundo semestre de 2020 e conta qual a expectativa para 2021 no setor embora as vendas de Natal ocorram a partir da segunda quinzena de novembro a partir da Black Friday a gente não pode esquecer que esse processo ele inicia muito antes nas fábricas aqui do polo industrial de Manaus que começam a produzir em meados de agosto setembro focando nessas vendas o polo industrial de Manaus deve fechar o ano com um faturamento de 115,27 bilhões de reais representando um crescimento em moeda nacional de 10,6% em relação a 2019 a informação é da Federação das Indústrias do Amazonas Sua Viagem com Ricardo Freire Vamos fugir deste lugar baby Boas vindas a bordo eu continuo repassando os feriadões de 2021 além do carnaval o primeiro semestre tem mais dois feriadões nacionais o primeiro é a Páscoa que esse ano cai entre a sexta-feira santa dia 2 de abril e o domingo de Páscoa dia 4 de abril e o segundo feriado nacional é o Corpus Christi que vai de quinta-feira dia 3 de junho até domingo dia 6 de junho são dois feriadões em que a gente vai conseguir medir a mudança de astral que vai ser trazida pelo programa de vacinação esse que começa agora se Deus quiser entre janeiro e fevereiro em abril na Páscoa pode ser que a gente já perceba os primeiros efeitos positivos e por Corpus Christi lá em junho a gente hoje pode ter esperança de que pelo menos o pânico já tenha passado ainda não vai ser hora de fazer festa nem de aglomerar sem máscara mas talvez e é bom frisar o talvez já seja menos inseguro encarar aeroporto avião e restaurante ainda em junho tem um feriado regional em muitos estados do nordeste o São João será que vamos ter festas juninas em dois mil e vinte e um será que vai ter parintins no Amazonas bumba meu boi em São Luís deve haver muita pressão para que as festas juninas se realizem mas é bastante provável que no fim de junho ainda não seja recomendável aglomerar eu aposto que a gente vai viver muito essa discussão ao longo desse semestre e a mesma coisa vai acontecer com os carnavais que foram remarcados para julho será que vai ter mesmo desfile no Rio vai ter carnaval de rua em Salvador em julho os epidemiologistas dizem que ainda não vai ser hora de aglomerar bom não dá para saber se vai ter mesmo carnaval em julho mas os paulistas tem com certeza um feriadão em julho o feriado estadual de nove de julho que vai cair numa sexta-feira possibilitando três dias de viagem vai por mim use máscara e fuja da bandnewsfm aqui você encontra jornalismo combativo e de credibilidade irreverente e com bom humor agilidade de uma rádio de notícias que pulsa vinte e quatro horas com conteúdo relevante e atualizado sem parar bandnewsfm em um segundo tudo pode mudar você ouve bandnews janeiro de dois mil e vinte e um indígenas do amazonas afirmam que atividades turísticas podem contribuir com o aumento de infecção por covid-dezenove entre os nativos gabriele mora tem os detalhes indígenas relatam que atividades turísticas contribuem para o aumento de casos de coronavírus entre os nativos do amazonas de acordo com o boletim da fundação de vigilância em saúde do estado fvs quase oito mil casos da covid-dezenove são confirmados em indígenas do amazonas o número de mortes entre eles é de oitenta e oito para tentar conter os casos a secretaria especial de saúde indígena do ministério da saúde editou portaria para monitorar os impactos da covid-dezenove na população indígena de manaus o ministro da saúde eduardo pazuello afirma que a perspectiva para o início da vacinação contra o coronavírus no país é até o dia vinte de janeiro a fala ocorreu durante reunião ontem com o governador do amazonas wilson lima em brasília detalhe que ontem o ministro da saúde eduardo pazuello fez uma pronunciamento em cadeia de rádio e televisão e não falou isso ele só falou isso no pé do ouvido de quem? do amazonas do governador do amazonas dando essa perspectiva que até o dia vinte de janeiro o país vai ter essa vacina ontem ainda pazuello disse em pronunciamento que o Brasil tem asseguradas para este ano trezentos e cinquenta e quatro milhões de doses de vacinas contra a covid-dezenove do total duzentos e cinquenta e quatro milhões serão produzidas pela fundação osvaldo cruz a fiocruz em parceria com a astrazeneca e cem milhões pelo butantan em parceria com a empresa sinovac sinovac é isso mesmo? sinovac e a vacina que está vindo nessa parceria com o butantan e aí a gente também vê aquela questão de São Paulo em que o Dória também tem ali a parceria do butantan será que não vai ter nenhum tipo de conflito aí? não sei que venha quantas vacinas vier meu braço está pronto como disse o Marcos Evangelista e que se vier três eu quero as três mas dá para atender todo mundo dá para atender o grupo de risco os profissionais de saúde os idosos e de quebra ainda atende a gente também e vê quantas vacinas vieram o que a gente precisa é o quanto antes de imunização não que isso signifique a gente abrir mão da defesa que a gente tem que ter nesse momento evitar aglomeração uso de máscara e higiene das mãos mas quanto mais vacina a gente tiver melhor protegida não ficar limitando a uma ou outra como isso vinha acontecendo mas é muita burocracia pois é e aí a gente é interessante também a fala do governador do estado em relação ao estado do Amazonas por causa da logística do interior do estado como é que vai funcionar todo esse trabalho e está sendo traçado essas metas esses trabalhos para poder levar para o interior do estado que hoje é o que mais está sofrendo com os casos de covid-19 aqui no Amazonas vamos aguardar para que isso tudo dê certo até dia 20 já tenhamos essa vacina e que até junho julho todos já estejam imunizados pelo menos assim a gente espera e apesar da pandemia o exame nacional do ensino médio ENEM vai acontecer Samara normalmente este mês aqui em Manaus os detalhes com o Guilherme Guedes A aplicação do exame nacional do ensino médio ENEM ainda vai ocorrer nesse mês em Manaus mesmo com o atual período da segunda onda da pandemia do coronavírus A informação é do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira INEP Medidas sanitárias foram adotadas e o INEP garante que a aplicação do exame será segura Os candidatos que forem infectados pela covid-19 terão nova chance para fazerem a prova Nesse caso a orientação é ligar para a central de atendimento do INEP ou solicitar na página do participante em até um dia antes da data da prova De Brasília as atualizações com Rafael Procópio Nesta quarta-feira o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o Ministério da Saúde suspendeu qualquer tipo de compra de seringas até que os preços voltem à normalidade Bolsonaro também disse que os estados e municípios têm em estoques itens suficientes para começar a imunização contra a covid-19 No entanto cresce no Brasil a procura informal por seringas As Secretarias Estaduais de Saúde possuem em estoque mais de 137 milhões de seringas e agulhas e a Associação da Indústria de Itens Hospitalares afirma que não há nesse instante nenhum risco de desabastecimento Isso aqui é a participação do nosso ouvinte nosso ouvinte final de telefone 9460 ele que diz o seguinte na sua mensagem de texto referente à violência que a gente estava falando aqui quanto à reação da população quanto a esses assaltantes de ônibus os assaltantes na rua que são pegos pela população e recebem o carinho que a gente estava dizendo entre aspas são espancados até a polícia chegar e socorrê-los É incrível isso Hoje o bandido já pede ajuda da polícia para se salvar da população e vai todo quebrado por uma unidade de saúde Bem, nosso ouvinte diz o seguinte na sua mensagem A gente não tira a razão da população quando agridem esses bandidos quando são pegos A população não aguenta mais a sensação de insegurança e impunidade Mas por outro lado isso agrava ainda mais a situação porque a criminalidade não diminui e quando os bandidos abordam o cidadão para cometer o delito principalmente em assaltos a ônibus eles já entram cada vez mais violentos é isso mesmo preparados para matar ou morrer Infelizmente cada ação tem uma reação A população reage com violência à violência que recebe desses bandidos e os bandidos reagem com mais violência ainda a violência recebida pela população é uma queda de braços sem fim um círculo vicioso e o cidadão tem que tomar cuidado não reaja o que a polícia diz tanto a polícia militar quanto a polícia civil não reaja não reaja a nenhuma situação porque você que pode acabar sendo ferido ou morro por um bandido desse complicado isso Teve um período aqui em Manaus em que isso num período de um mês foram vários criminosos mortos por causa de agressão da população teve um fato que chocou a cidade de Manaus em que um deles um dos bandidos cai de uma moto e aí a população chega batendo e chega uma pessoa com um tijolo para finalizar ali o bandido e aí vocês já imaginam a cena na época esse vídeo foi publicado na internet enfim naquele período muitas pessoas foram agredidas essas pessoas que estavam cometendo algum tipo de crime aqui em Manaus parece que isso está voltando e claro a gente reforça que nós somos contra qualquer tipo de violência e é o mais seguro é você entregar nas mãos da polícia militar que lá eles vão ter o tratamento certo dentro da delegacia o nosso outro ouvinte final de telefone 4145 falando aqui de atendimento nas unidades de saúde e ele faz um elogio é como eu disse o senhor Felício diz que a unidade básica de saúde onde ele frequenta lá no Santa Etevina ele diz que o atendimento é muito bom então são raras exceções que a gente observa onde há um mau atendimento onde há uma fila maior onde tem a falta de médico isso não acontece de forma generalizada e o nosso ouvinte diz o seguinte bom dia Band News ontem fui ao pronto-socorro do coroado apesar da demora fui muito bem atendido agora tem gente também muito mal educada por parte da população ele observou que tinha um senhor usando máscara como brinco pendurado na orelha tratou mal os atendentes e ainda filmou dizendo que iria denunciar ou seja a população tem também culpa quando se depara com essa situação então as pessoas também tem que ter aí um meio termo um bom senso procurar administração sempre procurar administração a direção do hospital e ver o que está acontecendo se pode ter aquele atendimento por parte o que está acontecendo com a demora se tem pouco médico se tem médico enfim procure sempre a direção dessa unidade de saúde que você está e o nosso ouvinte aqui dizendo que no coroado foi muito bem atendido e infelizmente o que ele viu foi uma pessoa que estava lá guardando atendimento e foi mal educado não usando a máscara como devia ou seja a máscara estava pendurada na orelha e atendeu mal também os atendentes tratou mal os atendentes então tem que haver um meio termo por parte da população e por parte dos trabalhadores da saúde para que todos saiam bem dessa situação 9 horas 33 minutos e atividades turísticas podem gerar aumento de infecção por covid-19 entre indígenas a reportagem é de Gabriele Moura quase 8 mil casos da covid-19 são confirmados em indígenas do Amazonas o número de mortes entre os nativos é de 88 de acordo com o boletim da Fundação de Vigilância em Saúde do Estado FVS os dados referem-se a indígenas aldeados e segundo a articulação dos povos indígenas do Brasil os números podem ser maior visto que os casos de índios que não moram em aldeias não são contabilizados pelo Estado o cacique Aldemir Ticuna mora numa aldeia na zona leste de Manaus e diz que uma das coisas que pode contribuir para esse aumento na região são as atividades turísticas modalidades comuns da área por exemplo que na nossa comunidade sempre vem turista mas nesse momento nós estamos fechando a porta a gente orienta todos os usuários da comunidade não estão recebendo nenhum tipo de turismo o Ministério da Saúde diz que em todo o país 38.177 nativos testaram positivo para o coronavírus os óbitos estão chegando em 600 o cacique Aldemir explica que presenciou a morte do vice-cacique dele Eu me presenciei naquele momento da partida dele no sofrimento dele eu detectei que estava com sintoma todinho do corona porque era eu e ele e praticamente eu peguei dele naquele momento da partida dele eu estava arriado estava isolado justamente com o coronavírus O indígena Cheim Araújo fala que os casos estão crescendo a cada dia e precisa de intervenção de autoridades Não existe assim um combate uma efetividade um trabalho para que seja monitorado para que seja controlado entendeu esse vírus junto a população indígena Para tentar conter os casos a Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde editou portaria para monitorar os impactos da Covid-19 na população indígena de Manaus Segundo a pasta objetivo é o planejamento a coordenação execução supervisão e o monitoramento dos impactos da doença na saúde da população indígena da região Agora 9 horas e 35 minutos 9 horas e 35 minutos Insumos e medicamentos são doados pelo governo para a população de Manaus Ricardo Chaves tem as informações A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas doa 2 mil luvas e 5 mil máscaras cirúrgicas para Manaus De acordo com a pasta também estão sendo doados 5 mil comprimidos de azitromicina e 2 mil comprimidos de ivermectina Segundo a Sociedade Brasileira de Infectologia SBI estudos clínicos até o momento não mostraram os benefícios desses medicamentos e com isso não aconselha tratamento farmacológico precoce para pacientes com Covid-19 O pesquisador e epidemiologista da Fundação Oswaldo Cruz Fio Cruz Gesine Orellana reforça que nenhuma entidade médica séria pelo mundo certificou qualquer droga de prevenção à doença É bom que fique claro que não há nenhuma evidência científica que mostre a eficácia nem da ivermectina e nem da hidroxicloroquina para a prevenção ou para o tratamento da Covid-19 Qualquer outra instituição ou entidade médica e de pesquisa séria no planeta até o momento certificou qualquer droga com essa propriedade de prevenção ou de cura da Covid-19 Tem se falado muito em vitaminas de diferentes tipos o que também é outra fake news O secretário de Saúde Marcelos Campello informou que as doações fazem parte de tratativas com a equipe de transição da Prefeitura de Manaus no final de 2020 Nós estamos apoiando a Prefeitura de Manaus nesse início de gestão Já mandamos máscaras e luvas para a Prefeitura Estamos mandando agora um pedido que ela fez em relação à ivermectina e azitromicina Então nós estamos mandando também para a Prefeitura para que as UBS pelo menos as UBS que já vão dispensar para a população nesse primeiro momento da nova reorganização da Prefeitura já comece a dispensar medicamentos Os insumos e medicamentos serão utilizados pelo município nas unidades básicas de saúde que atendem casos de Covid-19 A doação atende a parte do pedido da CENSA de acordo com o estoque disponível no momento A Sociedade Brasileira de Infectologia é enfática ao defender que não existe comprovação científica de que esses medicamentos sejam eficazes contra a Covid-19 E é salta que essa cautela está alinhada com importantes e respeitados organismos sanitários nacionais e internacionais como a Organização Mundial de Saúde OMS O assunto ainda é saúde A Secretaria de Estado de Saúde está realizando a partir desta semana a contratação direta de profissionais de saúde para fortalecer os serviços de atendimento nas unidades de urgência e emergência para o combate ao coronavírus Lembrei do que você falou dos médicos e profissionais que estão sendo afastados por causa da Covid-19 Daí a agonia e a pressa do governo do Estado ter que ter mais profissionais para atender a demanda da população O processo de contratação está previsto na portaria 0012 deste ano de 2021 Até sexta-feira até amanhã os enfermeiros fisioterapeutas e técnicos de enfermagem que foram indicados por suas unidades devem comparecer ao setor de recursos humanos do local em que prestam serviços para formar o termo de contrato para atender essa demanda temporária de segunda onda de Covid-19 no Estado do Amazonas Vamos falar sobre o Enem Agora você que está acompanhando a programação e vai fazer essa prova Incrível gente vai ter Enem Vai ter Enem O número de casos aumentando em todo o Brasil Incrível Vai ter Enem Apesar da pandemia estudantes infectados com a Covid-19 devem ter nova oportunidade para fazer o exame A reportagem é de Guilherme Guedes O Exame Nacional do Ensino Médio Enem ainda vai acontecer nesse mês em Manaus mesmo com a segunda onda da pandemia do coronavírus na cidade De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira Inep medidas sanitárias foram adotadas para evitar a transmissão e contágio da doença e a aplicação do exame será segura como afirma o presidente do Inep Alexandre Lopes Estamos prontos nos preparamos para fazer essa prova num ambiente de pandemia Eu sei que é difícil mas esse fruto desse planejamento estamos seguros de que podemos aplicar a prova com tranquilidade Está tudo garantido tudo tranquilo para a aplicação da prova medidas de segurança relativas ao Covid-19 medidas essas como garantir um mais espaçamento entre os alunos vai ter menos participantes em cada sala e também investimos mais na limpeza mais higienização também vamos disponibilizar álcool gel para todos os participantes e aplicadores uma aplicação do Enem com tranquilidade e com segurança Os candidatos infectados pela Covid-19 terão nova chance para fazerem a prova nesse caso a orientação é ligar para a central de atendimento do Inep ou solicitar na página do participante em até um dia antes da data da prova No dia do exame todos devem usar máscara sobre candidatos que se enquadram no grupo de risco como idosos e pessoas com comorbidades serão agrupados em salas separadas Em alguns casos específicos como quando houver problemas estruturais nos locais das provas o exame poderá ser reaplicado As datas para isso são 24 e 25 de fevereiro O estudante Davi Lima conta que aprovou o adiamento do exame mas ainda está preocupado com os riscos de contágio pela aplicação nesse mês Eu acredito que adiar o Enem tenha sido a escolha mais sensata a se fazer perante tantos problemas no ensino que a gente está tendo durante essa pandemia Nesta semana foi disponibilizado o cartão de confirmação de inscrição em que os candidatos podem consultar o local onde devem fazer a prova O cronograma das provas funciona da seguinte forma A edição impressa será nos dias 17 e 24 de janeiro O exame será realizado também em uma versão digital nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro E os resultados a partir de 29 de março O contato da central de atendimento do INEP é o 0800-616161 A Bundy News FM é o Brasil no ar São Paulo Rio de Janeiro Brasília Belo Horizonte Salvador Porto Alegre João Pessoa Curitiba Fortaleza Vitória Manaus E agora também em Goiânia Interligados milhões de brasileiros nesta rede dinâmica por onde flui informação em multivias As notícias de todo canto do Brasil chegam no seu rádio E o que acontece de relevante aí do seu lado se espalha por todo o país É força local e abrangência nacional Band News FM Band News FM Em um segundo tudo pode mudar 9 horas 42 minutos e o prefeito de Manaus Davi Almeida do Avante afirma que vai construir não são 5 mil sepulturas verticais como ele tinha anunciado como ele anunciou anteriormente 22 mil sepulturas verticais A fala ocorreu ocorreu durante visita ao cemitério Nossa Senhora Aparecida localizado no bairro Tarumã na Zona Oeste acompanhado pelo vice-prefeito e secretário de infraestrutura Marcos Rota e pelo secretário de limpeza pública Sabá Reis o prefeito acompanhou de perto o trabalho de revitalização do cemitério 250 servidores atuam fazendo varrição limpeza e capinação do local Me chamou a atenção também o que ele falou está em nota também que a vida útil daquele cemitério é para mais 3, 4 anos no máximo então é preocupante isso com esses casos de mortes com a Covid-19 então enquanto a gente não tiver uma vacina e esse número de mortes aumentando dá medo há muito medo e vamos seguindo em frente a iluminação pública do complexo turístico da Ponta Negra é reduzida a partir de hoje o objetivo da prefeitura de Manaus é diminuir o número de pessoas que circulam no calçadão superior para evitar aglomerações e maiores chances de propagação do coronavírus os circuitos de luz serão desligados nas áreas do skatepark até o estacionamento recuado conforme decreto municipal a Ponta Negra segue interditada até o dia 31 deste mês o acesso à praia também continua proibido fico pensando que ainda vão ter aqueles que vão para lá vão aproveitar agora o escurinho para querer fazer baderna por lá mas a polícia continua em ronda é inevitável que a população principalmente quem mora ali na orla da Ponta Negra chame a polícia 190 para evitar essas badernas ou aglomerações que acontecem principalmente à noite por lá agora uma questão de segurança que vai ficar mais escuro então é uma questão de segurança é bom a polícia ficar atenta naquela área no Tocantins a prefeitura de Gurupi do interior publica um novo decreto de medidas relacionadas à pandemia de coronavírus foram proibidos eventos que causem aglomeração e qualquer atividade relacionada ao carnaval de 2021 o decreto foi publicado no diário oficial e já está valendo Gurupi é a terceira cidade mais afetada pela pandemia no estado do Tocantins e a associação brasileira de imprensa entra com um pedido de impeachment do ministro da saúde Eduardo Pazuello o documento foi protocolado ontem na Câmara dos Deputados e não há prazo para ser analisado a entidade aponta que o ministro adotou uma conduta à frente da pasta com ineficiência e incapacidade agravando a pandemia do coronavírus o que corresponde a crime de responsabilidade o texto cita que é dever do estado garantir a saúde da população e ele está chegando Boemba Boemba com José Simão José Simão Boa! 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 Cars querida Excelência! Acuana, galera amada e no pijama vamos começar com pensamento pra já Simão Ah, já é óbvio. Temos que trabalhar, né? É verdade. É isso, é isso, irmão. Eu só tomo vacina de Oxford se vier autografada pela rainha. Aliás, se vier com o DNA da rainha. Bom, com certeza. Você é forte. Aí tô imunizado por 300 anos. Com certeza, da rainha e do Sarney, né? Mas, Simão, sabe que ontem tava lendo o Twitter do Simão e ele dizia assim, precisa ter seringa não, se não tiver seringa a gente bebe a vacina. A gente dá um jeito. Como é bebe, come e cheira. Gente. Menino. E o bafo nos Estados Unidos. Menino, não. Isso é buemba, Simão. Buemba, buemba. Trump tocou o berrante e o gado veio e invadiu o congresso. É o cercadinho, né? É o cercadinho americano. Que coisa, irmão. Gado é tudo igual, minha filha. Que susto aquilo ontem nos Estados Unidos. Os Trump Minions. Cercadinho americano invade o congresso. Que coisa, ô presidente. Será que a gente pode ver algo parecido em outro país, que não nos Estados Unidos? Olha, o que aconteceu ontem é trailer pra 2022. Ah, não, Simão. Spoiler. Bolsonaro não as toca o berrante e Minions invade o congresso supremo e a Globo. A gente viu ali na nossa transmissão no YouTube, presidente, um rapaz que tá vestindo um chapéu de chifre mesmo, né? Com um pelo ali, parece uma coisa de gado mesmo, e um chifre, uma coisa meio búfalo, né? Meio viking, né? Ah, o figurino? O figurino era maravilhoso. É vila de people. Então recolhe o Trump e joga no lixo atômico. Tudo bem, eu bebo a vacina, bebo, como, cheiro a vacina. Ai, presidente, então vamos de marchinha pra encerrar. Um beijo, Simão. Até amanhã. Beijo pra vocês, meninas. Tá todo mundo rafando, mas vai tomar. O mundo inteiro está tomando, estamos ficando pra trás. Tem muita gente com o mundo pra cima, esperando a vacina. Nove horas e quarenta e nove minutos e especialistas alertam que excesso de trabalho e pandemia podem desencadear a síndrome de burnout. Confira os detalhes na reportagem de Guilherme Guedes. Os profissionais de saúde alertam que excesso de trabalho durante a pandemia pode desencadear a síndrome de burnout. Se trata de um transtorno psíquico de caráter depressivo, com sintomas parecidos com os do estresse, da ansiedade e da síndrome do pânico. Mas que o especialista percebe a associação com a vida profissional da pessoa. Se não tratada, pode evoluir para doenças físicas, como hipertensão, problemas gastrointestinais, depressão profunda e alcoolismo. O atual período é de tensão e fadiga para muitos trabalhadores, como explica a psicóloga especialista em saúde mental, Kate Prado. É o que a gente chama de esgotamento profissional. É um distúrbio psíquico caracterizado exatamente pelo estado de tensão emocional e estresse provocado pelas condições de trabalho. Então hoje, com a pandemia, os profissionais da saúde estão completamente esgotados fisicamente, psicologicamente. Então o desgaste efetivo do profissional vem causando alguns diagnósticos. Uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, que analisou o impacto da pandemia na saúde mental de trabalhadores essenciais, mostrou que sintomas de ansiedade e depressão afetam 47,3% desses trabalhadores durante a pandemia. A pedagoga Suedma Lima está em tratamento depois de ser diagnosticada com a síndrome. Eu precisava sair do ambiente que eu estava ou poderia acontecer alguma coisa pior do que eu imaginaria. Era como se eu remasse, remasse, remasse e eu não chegasse a lugar nenhum, que eu ficasse dando volta. Algumas das medidas importantes para prevenir a síndrome de burnout são buscar ajuda de profissionais especializados, priorizar as atividades de lazer, escapar da rotina diária e praticar atividades físicas regularmente. Bande News FM, esportes. 9 horas e 52 minutos, 9h52 da capital amazonense, faltando 8 minutinhos para as 10 horas da manhã. Aqui, frente do Cristo, Equador, aí. Oh, gente, pula essa notícia, por favor. Bom dia, Samara. Bom dia, todos os homens também estão pedindo de fusão. Não pode fazer nada. Eles começam falando do Brasileiro Feminino CID-18. O sorteio define grupos comprovistas. O mesmo Samara, a CBF, definiu nesta segunda-feira, através de sorteios, seis grupos da primeira fase do Brasileiro Feminino Sub-18. As partidas desta etapa acontecerão na cidade de Sorocaba, em São Paulo, entre 26 de janeiro e 6 de fevereiro. O calendário de confrontos ainda será divulgado. Nesta categoria podem participar atletas nascidas entre 2002 e 2007, desde que tenham completado 14 anos, até a data de inscrição na competição. O representante do Amazonas, o Iranduba, está no grupo D, com Havaí Kinderman, Lá de Santa Catarina, São Francisco da Bahia e Foz Cataratas do Paraná. Ninguém sabe o que pode fazer, né? Eu estou aqui uns 3, 4 metros de distância dele. É fazer o Iranduba, né? Ele não pode ajudar ele, não pode fazer nada, não pode botar em carro nenhum, se é uma ambulância, a ambulância é nada. No dia seguinte, agora está normal o pessoal cair pelo meio da rua e morrer com esse negócio de Covid. Entendendo? Aqui que em rodada que vale acesso, os jogos da Série D terão principais árbitros brasileiros, é isso? Isso mesmo, Arthur. A rodada do próximo fim de semana é mais aguardada para o jogo dos times que ainda segue na Série D do Campeonato Brasileiro. Além da definição do semifinalista, quatro times irão comemorar a promoção para a 3ª Divisão Nacional em 2021. Só que ele disse que não é para chegar muito perto dele, que ele disse que ele está esperando. Para comandar os jogos que decidem a vida dos clubes que disputam a 4ª Divisão do Futebol Brasileiro. No jogo entre Novo Horizontino e Faste, Leandro Pedro Voada, esse mesmo, ele apitou ontem o Fla-Flu. Ele é da CBF do Rio Grande do Sul, ele apita a partida, auxiliado por Jorge Eduardo Bernardi e Lúcio Belezdorf-Flu. Novo Horizontino e Faste decidem uma vaga semifinal da Série D do Campeonato Brasileiro e do acesso à Série C em partida no próximo domingo, às 3 horas da tarde. O estádio Jorge Ismael, Bibiasi e Novo Horizontino. Os 3, 4 metros de distância dele, o que ele pode ajudar aí, não pode fazer nada, não pode botar em carro nenhum, sem ambulância, sem ambulância é nada. Isso que agora está normal o pessoal cair pelo meio da rua e morrer com esse negócio, isso é Covid, né? Entendendo? A diferença do posto, no Equador, é mesmo. Isso mesmo, a respeito do Faste, o Manaus está fazendo o que veio do Manaus, fez ano passado. Manaus perdeu de 1 a 0 lá em Castilho, e foi no jeito que acessa aqui em Manaus, que não pode fazer nada, né? Parem poucos mil na arena, que é no meio do sol aqui, e conseguiu vencer, né, por 3 a 0 aqui em casa. Aí, a gente espera que ele venha fazer o placar lá fora também, né? Só que ele disse que não é pra chegar muito perto dele, que ele disse que ele não estava esperando, e ele teve chance, agora a gente espera que ele se concretize, que ele volta com os jogadores que estavam no topo. Tá com muita dor no topo, a febre da torcida dele está muito forte e seca. Aí, ele não aguentou mais andar, caiu aqui, ó. O Santos entrou muito no Twitter também, nas entrevistas coletivas, de um pênalti não marcado no Marinho ali, ele devolveu um pouco por trás de dentro da área. O sol, ele vai estar se arriscando, o sol, os dois, e ele está aqui, ó. Mas ninguém sabe o que pode fazer, né? Ele voltou aqui uns 3, 4 metros de distância dele. A gente não pode ajudar ele, não pode fazer nada, não pode botar em carro nenhum, se é uma ambulância, se é ambulância, nada. Isso que agora está normal, o pessoal cair pelo meio da rua, e morrer com esse negócio até por vídeo. Entendendo? O que fez o posto? O que fez o posto? É 4-2. O Curitiba, recebeu o Goiás e perdeu por 2 a 1 para o Goiás. Já o Flamengo perdeu por 2 a 1 para o Fluminense e o Bragantino, no último minuto lá no 45 de segundo. E já o Bragantino recebeu o São Paulo e deu 4 a 2. Aí, ele já veio ali do lado do plantão. Só que ele diz que não é para chegar muito perto dele, que ele disse que ele não está respirando. E lá no fim mesmo, galera. Ele está com Covid. Ele assumiu, ele está segurando a lanterna. O primeiro lá da série meia, ele já está dando tchau. O fosso dele está muito forte e seca. O Goiás ganhou do ponto. O Goiás era o lanterna. Agora já passou a lanterna para o Botafogo que está ali, que está em uma situação muito difícil. É difícil sair dessa. É muito difícil sair dessa. Porque agora, ele não depende mais desse jeito. O sol agora está se arriscando. O sol está na frente. Ele precisa ganhar os jogos dele. Mas ninguém sabe o que ele pode fazer. E os outros percam. Ele está saindo ali da jornada de agora. 3, 4 metros de distância dele. E hoje, para hoje, o que é que tem? Hoje temos o Ceará Internacional e o Atlético Coelhense. E vários. Não pode botar em carro nenhum. Sem ambulância, sem ambulância é nada. Agora está normal o pessoal cair pelo meio da rua. Hoje ele está na cerceira. Isso é a pessoa que está com a cabeça em todo o patecado. Estou de olho aqui. Estou acompanhando o Patrick. Falando desses resultados. E é isso, né, gente? Muitas rodadas do fim do Brasileirão. Ah, o camarada aqui está morrendo aqui. Estou ouvindo aqui. Não pode fazer nada. Tem no meio do sol aqui. Ainda pode mudar esse cenário dos 4 primeiros colocados e dos últimos colocados? Nos 4 últimos. Só que ele disse que não era para chegar muito perto dele. Ele disse que não está respirando. E ele está com corrida. Sempre sai aquela porcentagem, né? Está com muita dor no peito. O corpo, a febre da roça dele está muito forte e seca. Matemática, matemática. Já estão fazendo as contas. A Samara já está fazendo as contas. Não aguentou mais andar. Caiu aqui. Vai ficar difícil. Obrigado, Patrick. Até amanhã. Mande News em forma. Com Camila Hirsch e Renata Veneri. Camila, a gente está falando aqui sobre os treinos, né? A gente vai presentear 5 ouvintes que se inscreverem na promoção 2021 em forma com a gente. Essas 5 pessoas vão treinar de forma gratuita com você ao longo de todo esse ano. E eu vou contar tudo isso, essa historinha toda, também ao longo do ano inteiro aqui nos nossos canais todos, na rádio. Enfim. E a gente quer que você participe. Agora, para quem fica imaginando, puxa, será que eu vou acompanhar? Tenho uma certa idade? Eu nunca fiz atividade física na vida. Hum, já dei uma olhadinha. É meio demais para mim. É meio pesado, meio pegado. Qual é, enfim, o seu convite? Como é que você despreocupa, tira esse peso das costas dessas pessoas, Camila? Eu acho, Renata, que não é só com relação aos treinos comigo, né? Para essa promoção que a gente está desenvolvendo. Eu acho que as pessoas têm que encarar da seguinte maneira a prática de atividade física. Pô, será que eu gosto de ir para a academia? Ai, será que essa aula é legal? Será que... Ai, mas eu não sei se eu posso fazer... Ai, eu vi lá um dia que faz um exercício, não sei se é bom. Eu não posso fazer isso, né? Ou, nossa, está muito rápido, não tem descanso. Será que vai me machucar? Eu já passei da idade. Ou eu estou parada há muito tempo. Ou eu treino outras coisas. Isso pode me prejudicar. Gente, vá, façam atividade física. Experimentem. Conversem com o professor. Somem, né? Se você tem essa vontade de se mexer, de ganhar essa promoção, ou de fazer uma atividade física, incrementar alguma coisa na tua rotina, ou fazer uma atividade física nova, arrisque-se. E não é arrisque-se, nossa, isto é um perigo. Não! Coloque isso na rotina. Então, assim, venham comigo, a gente vai conversar, a gente vai adequar, né? Coloque essa atividade física a mais dentro da tua rotina, que eu tenho certeza que vai te fazer bem. Os ajustes, eles vêm aos poucos. Depois que comece, não antes. Vem se inscrever, vem participar com a gente. Vai lá, o formulário está à disposição no site da Band News FM, nos stories da Band News FM, nas nossas redes, arroba rvneri, v-e-n-e-r-i, e arroba camila, underline, aquele risquinho embaixo, h-i-r-s-c-h. A gente está no e-mail também, mas não adianta mandar por lá, tem que preencher o formulário. Mas se tiver alguma dúvida, enfim, outra, informa, arroba bandnewsfm.com.br. Só para dar um tchau, Sumara. Tchau, Arthur. Até amanhã. Até amanhã. Fiquem agora com Band News Station, Eduardo Barão e Carla Bigato. Direto de Nova York, Eduardo Barão. E aqui nos estúdios da Band News FM, Carla Bigato. Band News Station.